Requerimento de número 09-2022, do vereador Elias Silva da Cruz. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas, boa tarde a todo o público presente. Requeiro à mesa diretora, depois de ouvido o plenário e obedecido às formalidades regimentais, que seja feito vinhentemente apelo à excelentíssima senhora prefeita do município, Juliana Barbosa da Silva Aguiar, para oferecer o curso de especialização de condutores de veículos de transporte escolar aos motoristas de alunos do nosso município. Justificativa, senhora prefeita, colegas vereadores, este requerimento reflete a preocupação na condução dos alunos do nosso município. que precisam ser transportados com responsabilidade, segurança e conforto, a fim de evitar acidentes e outras ocasiões que prejudiquem o bom andamento das crianças e jovens a caminho da escola. Caros colegas, todo mundo sabe aqui, já teve outras cidades vizinhas aqui que teve acidente, muitas vezes, às vezes por falta de experiência nos motoristas. Então, assim, se os motoristas dos ônibus aqui for ofertado pela prefeitura, os custos de transporte escolar, vai evitar muitos desses acidentes aí, né? contratar de qualquer forma, de qualquer jeito, não. É bom oferecer primeiramente o curso, já que está próximo de voltar as aulas aí, para quando voltar, estar tudo correto, né? Da forma certa. E também evitar que acontecessem esses acidentes aqui em casinhas, como aconteceu lá em Riacho das Almas, teve lá e teve a morte de três crianças, não foi isso? Então, assim, a gente não quer que acontecesse isso no nosso município. E outra coisa, a gente pede que seja feito isso com urgência, porque o curso não se faz da noite para o dia, então a gente pede a você, prefeita, que cumpra e atenda esse requerimento. Muito obrigado.